A casa do pai e da mãe A casa do pai e da mãe é a única casa que você pode ir quando quiser sem convite A única casa que você pode colocar a chave na porta e entrar diretamente A casa que tem os olhos amorosos que olham fixamente para a porta até te verem A casa que lembra os teus dias sem preocupações e a tua felicidade durante toda a sua infância A casa em que a sua presença e o olhar nos rostos da sua mãe e do seu pai são para você uma bênção e a sua conversa com eles é uma recompensa A casa que se você não for o coração dos seus donos encolhe A casa em que se acenderam duas velas para iluminar o mundo e encher a sua vida de felicidade e alegria A casa onde a mesa de jantar é para você e não tem hipocrisia A casa que se chegar a hora da comida e você não comer o coração dos seus donos vai quebrar e ficar triste A casa que te oferece todas as risadas e felicidade do mundo Meus jovens descubram o valor destas casas antes que seja tarde demais Sobre todos são aqueles que têm a casa dos pais para poder visitar Música Música Música